Música Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Na vigília de Pentecostes, as leituras não falam diretamente do Espírito Santo e isto pode perturbar alguns espíritos. No entanto, a primeira leitura fala de testemunho. Paulo chega prisioneiro a Roma para dar testemunho em Roma de Jesus Cristo. Conversa com judeus e conversa com pagãos também durante pelo menos dois anos em que esteve na cidade com prisão domiciliar. Testemunhar Jesus Cristo. Esta é a missão própria do Espírito Santo. Recebê-lo para que, cheio, repletos dele, nós possamos dar testemunho de Jesus. E como se dá testemunho de Jesus? Em primeiro lugar, repito, é preciso que ele venha do Espírito. Porque, caso contrário, viria de nós mesmos. E nos transformaríamos em propagandistas, vácuos, vazios de Jesus. E isto não o quer o Senhor. O testemunho do Espírito, em primeiro lugar, nos robustece interiormente. Enche-nos de alegria e de entusiasmo. E até mesmo capazes de sofrer alguma coisa por causa de Jesus. E então começamos a testemunhá-lo, a falar a seu respeito, a argumentar, a dialogar, a discutir sem ferir os demais na sua liberdade. Mostrando, através das Escrituras, e sobretudo do Antigo Testamento, que Jesus é o coroamento de um desígnio de salvação. Declarado ou realizado por Deus. E por Ele, alimentado desde toda a eternidade. Sim, caríssimos irmãos, testemunhar Jesus. É esta a missão do Espírito dentro da igreja e dentro de cada um de nós. Transformando cada um numa testemunha própria e crível de Jesus. Atenção, para sermos uma testemunha crível, acreditável aos olhos dos demais, é preciso que nós o demonstremos, não apenas com as palavras, mas com a nossa atitude e com a nossa vida. E isto se pede, isto se deseja a cada um dos cristãos. E este é o dom que nos dá o Espírito Santo. O Pai enviou o Filho Salvador do mundo e o Espírito nos nossos corações nos faz aceitar este dom e transmiti-lo aos demais, transmiti-lo àqueles que talvez esperassem uma palavra nossa, um gesto nosso, qualquer que fosse, para que seus olhos se abrissem também à salvação que em Cristo Deus lhes oferece. Oxalá, cada cristão e cada um daqueles que me escutam agora através desta rede vida de televisão, tenha o seu coração aceso como uma chama e disposto a falar de Cristo sem se envergonhar do seu nome, a fim de lucrar muitos irmãos para o Senhor. Amém.